Oi gente, tudo bem com vocês? O assunto do vídeo de hoje é um tema que, bom, eu vejo muito aqui nos comentários, muito, muito mesmo, então eu decidi conversar com vocês sobre isso, eu achei melhor vir falar com vocês porque tá acontecendo muito esse tipo de comentário aqui embaixo, tá? E eu acho que é um assunto que a gente deve sim discutir. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre começar tarde no balé, né, e deixei lá um pouquinho sobre a minha opinião, o que eu penso. Convertei já um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre esse assunto, mas o que acontece? Eu vou ler os comentários dos meus vídeos e o comentário geralmente traz a seguinte situação. Trata-se de uma pessoa que quer fazer balé, mas ou ela é um pouco mais velha, ou ela não tem um físico com elasticidade, ou com pernixis, ou com pezão, enfim. Ela não tem esse tipo de coisa, ou não tem uma condição financeira favorável, porque a gente sabe que o balé é uma coisa assim, menina. E tá ficando cada vez pior, né? O povo tá enfiando a faca na gente que só chegou pra casa. Todos esses comentários são abordando esse tipo de situação, sabe? E aí a pessoa vem e faz a seguinte pergunta. Você acha que eu deveria continuar tentando? Ou você acha que eu ainda tenho chance pro balé? Ou você acha que eu ainda tenho idade pra fazer o balé? Ou então você acha que eu deveria desistir do balé? Cara, é complicado porque quando você coloca um comentário na internet, você tá abrindo, expondo uma pergunta assim, pra qualquer tipo de pessoa. Pessoas que não conhecem você, não conhecem a sua história, a sua vida, a sua atual situação, a maneira como você pensa e tal. Seu signo, seu superf, seu rg, seu tipo sanguíneo, essas pessoas não sabem do nada, né? E se você abre espaço pra esse tipo de pergunta, pode acabar comprometendo você. Por quê? É muito complicado pra alguém que não está com você, que não convive com você, responder esse tipo de coisa, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas colocando a opinião dela. Não continua. Ou não, não continua, porque é muito difícil você continuar com essa idade. Sendo que a pessoa não sabe o contexto que você tá. Então, pedir opinião de quem não te conhece, não acompanha você dentro de sala de aula, ver o seu trabalho, ver o quanto você é esforçado, a sua dedicação e esse tipo de coisa, é um pouco complicado. E é sim, arriscado, né? Porque com que base a pessoa pode te dar uma resposta? Muito bem. Imagina alguém que tem um superpotencial, nananã, é superdedicado, vai lá e comenta isso. Tipo, ai, não tenho condição financeira pra fazer balé, deveria continuar insistindo, ou algum tipo de situação assim. Aí vai alguém e comenta que não, que você deveria tentar outra coisa e, sei lá, vender a sua arte na praia, em vez de fazer balé. Imagina se essa pessoa acredita no que foi respondido pra ela. Ela desiste de uma carreira que ela poderia ter brilhante porque ela ouviu o comentário de alguém que nem sabe o contexto que ela tá, que nem sabe da vida dela. Jamais vou dizer pra vocês que vocês não devem pedir ajuda, pedir conselho, mas a gente tem que pensar pra quem que a gente vai tá pedindo isso, né? Porque a internet é um pouco complicado. E eu tomo o maior cuidado pra responder as coisas pra vocês, tanto aqui embaixo, quanto no stories, no direct, que muita gente me pergunta as coisas por lá. E eu tomo muito cuidado com isso porque eu não conheço vocês de perto acompanhando o dia a dia de vocês, né? Eu posso animar, né, e estimular vocês pra que vocês comam a transição de vocês, sim. Então, é um pouco complicado você se expor e esperar uma resposta e confiar cegamente na resposta que você tá perguntando ali na internet. Outra coisa, muitas vezes a gente tem que se analisar. Por exemplo, a questão do físico, a questão da idade. São coisas que você tem que aprender a olhar pra você mesmo e se perguntar, eu tenho dedicação suficiente pra correr atrás? Eu quero isso. Desse tanto a ponto de pegar tudo que eu ainda não consegui fazer e trabalhar e ir e enfrentar. Olhar pra si mesmo e falar, eu quero isso. Às vezes você não tem o físico, não tem a idade, não começou na hora certa. Hora certa é relativa no balé, a gente já aprendeu isso, né? Você tem que olhar pra você e ver o quanto você quer e se você realmente tá disposto a lutar por isso. E se você tá, vai, filha, vai! Pega a fé que você tem em você e vai. Não fica perguntando ou confiando demais na opinião das pessoas ou o que as pessoas acham e tal. É muito importante a gente aprender a filtrar todos os conselhos que a gente pega. É difícil. Eu também estou aprendendo, né? E é uma coisa que a gente aprende na vida. Mas é importante. Se você dá muita trela pro conselho alheio, se você confia muito nisso e acaba esquecendo o que você realmente quer com base no que as pessoas te dizem que você deve fazer, ou no que você deve pensar, ou como você deve ser, aí a coisa fica feia. Por quê? As pessoas são contraditórias. Com que base aquela pessoa te falou aquilo, né? Muitas vezes as pessoas, quando vão assistir um espetáculo de alguém, uma pessoa de físico, com pesão, com linhas lindas, e fala, não, porque balé é isso aí, não tem linha, não, não, não. E aí vai lá, ou na internet, ou quando tá numa conversa, e prega a coisa do seguir os seus sonhos independente do seu físico no balé. Pois é. Então a gente tem que saber filtrar, saber quem a gente é, buscar dentro da gente, se analisar o quanto a gente quer, o quanto a gente pode, e ter fé na gente, né? Porque a fé também, a fé é importante, não esquece dela não, tá? E eu espero ter esclarecido algumas coisas pra vocês. Eu precisava falar sobre esse tipo de comentário, porque tava sendo muito frequente aqui embaixo, e eu decidi que a gente precisava conversar sobre isso, né? É importante, então, antes de perguntar aqui embaixo pras pessoas que você não conhece, né? Que não conhecem você, pergunta pra si mesmo. E se isso tá dentro de você, você consegue, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita gente me pede pra fazer vídeo comentando esse tipo de coisa. Eu não sei se eu ajudei, eu espero que sim. E é isso, não esquece de deixar o seu... Como é que é o negócio? Seu like aqui, tá? Se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tá de noite, tá escuro, né, gente? A gente ainda não tem um negócio da iluminação profissional, mas a gente vai ter. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de